Há uma notícia boa e uma preocupação em relação a Soteudo, e esse debate interno eu vou colocar aqui neste conteúdo. O Grêmio voltou a trabalhar, de olho no Caxias, e o técnico Renato aproveitou para fazer o seu prognóstico para Libertadores da América. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre Carbajo, porque mais uma vez ele é pauta por problema. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte, usa o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito, os jogos ficam bem mais interessantes, os jogos ficam bem mais divertidos, e tu vai lá, joga com responsabilidade se tiver mais de 18 anos, e tu vai ver que vai achar super legal. Tem muito jogo importante chegando aí, né, no final dessa semana. Quero falar com vocês sobre Soteudo. Vamos abrir falando de Soteudo, porque eu tenho uma notícia boa e uma preocupante. A boa notícia é que Soteudo voltou a trabalhar normalmente na última quarta-feira, liberado pelos médicos, Soteudo está fazendo agora atividades controladas. É importante distinguirmos a liberação dos treinamentos. O Soteudo não é mais considerado um jogador no departamento médico. Ele está fazendo atividades físicas, atividades técnicas, mas ele não faz ainda atividades de contato, ou de um alto grau de intensidade. Vamos lá. Ele não faz ainda um treinamento coletivo, tá? Um trabalho de campo reduzido que simule de fato um jogo. Ele vai fazer uma ou outra atividade com bola, vai fazer algumas orientações ali do Renato, mas com um controle muito grande, tá? Vai aos poucos sendo liberado e consequentemente ficar à disposição do treinador. O que significa dizer? Na prática, Soteudo está fora do jogo contra o Caxias, partida de volta do Campeonato Gaúcho. Para as finais do Campeonato Gaúcho, existe uma possibilidade sim dele ser liberado e aí, ok, ficar à disposição. E quem sabe compor o time, compor o banco de reservas, aí vai depender do técnico Renato. Mas existe uma informação preocupante sobre o Soteudo. E essa informação, ela foi trazida ao longo da quarta-feira pelo repórter Caliel Dornelis, que é um debate entre o Departamento Médico e a Comissão Técnica, tá? Discursos que não combinam. O Caliel trouxe que os médicos gostariam que o Soteudo tivesse um tempo maior de recuperação. Lembrando, a previsão inicial da lesão do Soteudo era de 90 dias de recuperação. O Departamento Médico, com toda a tecnologia que o Grêmio agora comprou, contratou, fechou parcerias, fez uma estimativa otimista de 70 dias. Nós estamos, tá? Nem com 50 dias da lesão do Soteudo. Ou seja, essa volta está sendo muito rápida, muito acelerada. Os médicos gostariam de dar uma brecadinha nisso. Fazer um tratamento mais conservador, dar uma esperadinha, voltar lá em meados de abril no Campeonato Brasileiro de Preferência. A Comissão Técnica, não. A Comissão Técnica quer ter o Soteudo nas finais do Campeonato Gaúcho. Entende que é um jogador importante e faz votos de que ele seja liberado e esteja apto a jogar até o Clássico Grenal ou o Grêmio Juventude. Claro que o Grêmio precisa avançar para a final, mas está muito bem encaminhado. Então o Grêmio se permite já sonhar e especular com isso. Então esse é o debate. Por que eu digo que é preocupante? Porque o Grêmio já teve o Cuiabano indo e voltando do Departamento Médico. O Grêmio teve o Jonathan Robert indo e voltando do Departamento Médico recentemente. Numa delas, o Jonathan, a previsão inicial era de quatro semanas, voltou em dez dias e acabou se machucando e agora está fora por um longo tempo. Então é preocupante, sabe? Quando o assunto é médico e Grêmio, a gente sabe como as coisas são. O histórico conta contra, tá? Mas a informação do Calhiel é essa, a gente coloca aqui. Eu não obtive esses relatos, por isso faz questão de acreditar o Calhiel Dornelis. Sobre treinamentos, sobre volta aos trabalhos, tivemos um trabalho lá no CT Presidente Luiz Carvalho, depois de três dias de folga. As atividades foram mais voltadas para a parte física e agora o Renato se dá o direito de olhar para o Caxias com obsessão, com o objetivo de classificar, de avançar para a final do Campeonato Gaúcho. O Renato esteve no CT também, acompanhou de perto, vai começar a colocar a mão na massa mesmo a partir desta quinta-feira, mas ele tem algumas questões a pensar como substituto do Vilhaçante, que está fora por conta da data FIFA. Então, a partir de agora, esse pensamento virá na cabeça do Renato. O que já está na cabeça do Renato é a Libertadores da América, sorteio que foi realizado na última segunda-feira, o Grêmio estreia fora de casa contra o The Strongest e o Renato, agora sim, trabalhando, falou pela primeira vez sobre o sorteio. Para Renato, o Grêmio precisa estar focado, obstinado e preparado para enfrentar qualquer uma das adversidades, seja Libertadores, seja Altitude, seja adversários. O Renato, ele deu um discurso usando a sua experiência como jogador de futebol, pregou muito respeito, foi uma manifestação normal, não teve nada de mais, mas foi a primeira, foi a oficial desde o sorteio. Antes ele tinha falado de bastidor, agora ele gravou um videozinho lá, bonitinho, no CT, com a assessoria de imprensa do Grêmio e acabou tentando se comunicar com o torcedor. Não é o jeito que a gente gosta, a gente gosta de perguntar para o Renato, ver esse material enlatado e eu só estou colocando aqui para vocês. É importante falarmos aqui também, antes de fecharmos o Diário do Grêmio KTO, sobre Carbajo, porque ele é um personagem, de novo, que vem à pauta com informações preocupantes e misteriosas. Carbajo está de volta ao Uruguai. Ele recebeu uma liberação do Grêmio para voltar ao seu país de origem e tratar as dores no pubis. Serão três semanas de dispensa. Carbajo fez a cirurgia no Uruguai. Carbajo segue com as dores no pubis mesmo depois do procedimento cirúrgico e o Carbajo volta lá para os seus médicos de confiança para conversar sobre o processo. Está descartada uma nova cirurgia, pelo menos de acordo com as pessoas que eu converso no Grêmio, mas tem chamado muito a atenção que o Carbajo fez a cirurgia e se mantém com as dores. A informação da volta do Carbajo ao futebol uruguaio para consultas a respeito das dores foi dada pelos próprios uruguaios. O Grêmio se mantém em silêncio quando o assunto é Felipe Carbajo e é importante que o departamento médico gremista se manifeste. Ele foi um dos grandes investimentos da temporada de 2023 e até agora não aconteceu, de acordo com os dirigentes do próprio Grêmio, também por conta destas dores no pubis. Agora sim, para fechar, uma última informação, na verdade um rumor que surgiu nas últimas horas nas redes sociais sobre Filipão no Grêmio. Muita gente falando disso. Filipão saiu do Atlético Mineiro, pediu demissão, estava para ser demitido, enfim, como um acordo, deixou o galo. E muita gente dizendo, pô, será que ele não vai ser coordenador técnico do Grêmio? Eu digo para vocês de fonte segura. Ele já pensou nisso e o próprio presidente Guerra também já ponderou esta possibilidade no passado, quando ainda candidato era a presidência do clube. Hoje, não há cenários, repito, hoje não há cenários para Filipão como coordenador técnico. Por hora, não enxergam, as pessoas com quem eu mantenho contato também, não enxergam, não faz parte dos planos do Grêmio e isso, não sei se faz parte dos planos do Filipão, mas por hora essa ideia fica de lado. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê, tchau, tchau.